Pode ou não pode usar celular dentro da cozinha de um serviço de alimentação? Um restaurante, de uma lanchonete, uma padaria? E aí, pode ou não pode? Essa nossa série manipuladores de alimentos, eu tenho certeza que você já ouviu essa dúvida de um manipulador ou já teve que orientar o manipulador em relação a esse assunto. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso nesse vídeo? Se você tem alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários. E vem comigo! Se a gente for olhar para a nossa legislação RDC216, ela não fala nada sobre celulares. E por quê? Porque ela é uma legislação de 2004. Em 2004, não existia esse uso tão exagerado, essa dependência tão grande do celular como temos hoje. Que atire a primeira pedra quem não fica desesperado quando a bateria do celular está acabando. Ou quando esquece o celular em casa. E também que atire a primeira pedra quem nunca levou o celular até mesmo para o banheiro. Exatamente, o celular agora virou uma extensão do nosso corpo. É quase que mais um braço que nós temos, né? Quando estamos sem o celular, sentimos muita falta desse aparelho. Hoje em dia, a dependência do celular chegou a ser até mesmo exagerada. Não sabemos mais sobreviver sem esse aparelho. E por conta disso, por ele estar conosco em todos os lugares, ele se tornou um aparelho muito contaminado. Então, não deve ter celulares dentro da cozinha. Assim como nós falamos no vídeo anterior sobre os usos de adornos e por que não ter adornos na cozinha, o celular entra aqui também. O celular é um aparelho que tem uma carga microbiana muito elevada. Por conta de todos os lugares em que nós colocamos o nosso aparelho. E por isso, dentro de uma cozinha, ele seria uma fonte de contaminação. Então, a orientação para o manipulador é não usar celulares na cozinha. E não somente para os manipuladores, mas para donos e gerentes que muitas vezes usam o celular como um equipamento de trabalho. Então, temos que orientar que dentro da cozinha o celular não entra. Você pode, inclusive, colocar cartazes educativos, lembrando o colaborador de não levar o celular para dentro da cozinha. Objetos pessoais devem estar guardados dentro do armário do colaborador, lá no vestiário, num local longe da cozinha. Um local ideal para guardar. Ninguém vai mexer, ninguém vai roubar e vai estar longe da área de manipulação de alimentos, fora do contato com as mãos. É muito comum termos manipuladores que deixam o celularzinho escondidinho lá no bolso. E por causa dessa dependência, desse vício no celular, hora e outra, ele pega o celular e dá lá aquela espiadinha. Então, atenção também a isso, para não correr o risco de ele ficar toda hora pegando o telefone. Ele não vai higienizar as mãos sempre que tocar o celular e pode estar levando a contaminação dos alimentos. Então, celular fora da cozinha, certo? É um equipamento que pode realmente contaminar os alimentos. Espero ter te ajudado. Não se esqueça, se inscreva no canal, dê o seu joinha, clica lá no sininho para receber as nossas notificações. Toda semana tem vídeo novo para você e, é claro, te espero no próximo vídeo. Até lá!